Está reaberta a sessão. Quero aqui desejar boa tarde a todos e todas. Eu sei que é redundância o todas, mas a gente só consegue lembrar que existem mulheres no parlamento sem eu falar todas. Senão vai passar batido como se só tivesse os homens. Então, boa tarde a todos e todas, deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza. Eu gosto de começar pelas mulheres. Deputado Luiz Paulo, que é o nosso decano querido. Eu não posso deixar de falar aqui. Deputado Valdeque, deputado Valdo Seaza, deputado doutor Deodalto, nosso querido médico que já trouxe tantas crianças para esse mundo. Obstetra, aí já se perdeu as contas de quantos bebês já trouxe esse mundo. E todos e todas presentes aí online, deputado Carlos Mink, deputado Bebeto. Sejam todos abraçados, os servidores e assessores dessa casa. Deputado Enfermeira Regiane, minha querida amiga, deputado Enfermeira Regiane, que está online hoje, no sistema online. Já reabrimos a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei nº 3712, de 2021, de autoria da deputada Célia Jordão, que institui a política pública pela primeira infância no Estado do Rio de Janeiro. Pareceram-se as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável, de educação favorável, de segurança alimentar favorável, de saúde favorável, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças e fiscalização financeira controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Rosane Félix, Renata Souza, Mônica Francisco, Tia Ju e Márcio Pacheco. Prendeis de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, da educação, de segurança alimentar, de saúde, de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais, de orçamento de finanças, fiscalização e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputado relator Márcio Pacheco está a caminho e me designou como membro da CCJ para que eu lesse aqui o parecer. Projeto de lei 3712, de 21, de autoria da deputada Célia Jordão, que institui a política pública pela primeira infância no Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ às emendas de plenário é favorável às emendas 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 25 e 30. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 6 e 10. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo desde já a vossa excelência forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança, adolescente e do idoso, deputado Rosane Félix, deputado Hélito José, deputado Daniel Liberon, deputado Alana Passos, deputado Alana Passos, para emitir parecer pela comissão da criança, adolescente e idoso. Boa tarde, presidente. Meu parecer favorável. Saudar aí a filhinha que está hoje aqui no plenário, nos visitantes, a filha da deputada Alana Passos. Seja muito bem-vinda, tá, querida? Ao lado da mamãe aí, combativa na defesa da criança e do adolescente também. Para emitir parecer pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Rubens Bontempo. Parece ser favorável, senhora presidenta. Obrigada, deputado. Pela comissão de segurança alimentar, deputado Charles Batista. Deputada Lucinha. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, o projeto em análise é o 3712 de 2021, da deputada Célia Jordão, que institui a política pública pela primeira infância no estado do Rio de Janeiro. O nosso voto é favorável ao projeto, contrário às emendas 5, de 9 a 14, e 28 a 31. Então, gostaria aqui de ressaltar a importância da nossa emenda ter sido aglutinada pela CCJ, porque a gente trazia ali uma conceituação sobre a primeira infância, que é fundamental. Então, quero agradecer à senhora presidenta. Então, o nosso voto é esse. Favorável ao projeto, contrário às emendas 5, 9 a 14, e 28 a 31. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. A Comissão de Saúde acompanha o substitutivo da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Zeidão. Deputado Rubens Montempo. Favorável, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Escalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, senhora presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. Quero pedir a vossa excelência a gentileza de transferir o segundo item da pauta de hoje, para que seja o último item da pauta, para a gente ganhar alguns minutos na negociação aqui. O segundo item é um projeto nosso, ele pode ser o último dessa pauta, por favor. Vou submeter aqui ao parlamento, se todos do parlamento concordar, senhores e senhoras, aprovado será o último da pauta. Anuncio, em tramitação ordinaria, em primeira discussão, projeto de lei número 3669-2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre o transporte inter-hospitalar e inter-municipal de pacientes graves e com risco de morte no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento de Finanças e Associação Financeira e Controle Favorável. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Marta Rocha e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 747, de 2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma para Paulo Jerônimo de Souza, conhecido como Pagé, presidente da Associação Brasileira e de Empresa ABI. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Márcio Canella. O senhor, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação. O senhor, se quer aprovar, permaneça como estão. Aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto, senhor. Para declaração. Pode ser ao final, deputado? É muito rápido. Pois não. Primeiro, só para informar, Pagé, o Pagé é uma figura ilustre da área de comunicação da nossa sociedade, um democrata, um lutador pelos direitos humanos e do cidadão, que esteve conosco, mais recentemente, no palanque, em frente à Câmara de Vereadores, nos movimentos que marcaram a luta pela democracia, recentemente, em contrapartida àquela manifestação triste do 7 de setembro. Então, só assinalando, era muito rápido. Grande homenagem a quem recebe o Pagé. Obrigada, deputado. Anuncio o projeto de resolução 756 de 2021, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio a Dandara, a Tereza Cristina, parecendo a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Chico Machado, para... Em discussão. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto, senhora presidenta. Declaração de voto, tanto o projeto anterior, o 747 e o 756, registrado em extensão do novo. Como eu concedi declaração de voto, só peço que a vossa excelência seja breve. Eu havia concedido para o deputado Luiz Paulo, por gentileza. Muito obrigada, senhora presidenta. É com muito orgulho que a gente homenageia com o prêmio Dandara, a cantora e compositora Tereza Cristina. Tereza Cristina, que é cria da Vila da Penha, que construiu toda a sua trajetória também no subúrbio carioca, transformando também o espaço do samba, das rodas de samba de fundo de quintal, em espaços mais democráticos com mulheres. Então, nesse sentido, é uma honra essa casa homenagear uma figura como Tereza Cristina e trazer também que, nesse momento de pandemia, senhora presidenta, Tereza Cristina fez diversas lives. Era cotidianamente as lives de Tereza Cristina nas redes sociais. E eu disse para a Tereza que as lives dela eram momentos de cura, de cura coletiva, porque ali nas lives a gente ria, a gente chorava, a gente contava histórias interessantes. Criou-se um grupo chamado Cristineris, que é um grupo de mulheres e homens que são fãs de Tereza Cristina e que acompanham ela a cada live, a cada show, enfim, nesse retorno dramático, em especial, da área da cultura, é fundamental que celebremos a vida de mulheres. E o prêmio Dandara diz respeito exatamente a mulheres negras. Então, essa casa faz justiça no novembro negro em premiar a Tereza Cristina com o prêmio Dandara. Muito obrigada, senhora presidenta. Fico feliz por ver mulheres negras sendo homenageadas. Esse prêmio foi instituído pela minha pessoa para exatamente a gente fazer valer e dar visibilidade a essas mulheres tão importantes da nossa sociedade. Parabéns. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, o projeto de lei número 3821-2021, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação do programa de telemedicina para mulheres gestantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no período de pandemia do Covid-19. Pareceras das comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade, coemendas de defesa dos direitos à mulher favorável, de saúde favorável, de ciência e tecnologia favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável. relatores, deputados Rosenberg Reis, Renata Souza, Rosenberg Reis, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos à mulher, de saúde, de ciência e tecnologia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Perdão, presidente. O projeto de lei 3.8.21. Deputada Márcio Pacheco. O parecer é favorável com sub-emenda emenda 1, favorável com sub-emenda aglutinativas emendas 2 e 3, favorável com sub-emenda aglutinativas emendas 4 e 5, contrária às demais emendas, concluindo o substitutivo. Favorável com sub-emenda aglutinativas emendas 2 e 3. Só um momento, presidente. Obrigado. 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 Eu voto com a relatora, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Calorri. Deputado Atia Ju, voto convergente. Voto convergente? Obrigada. Porque está é muito passageiro, o C é permanente. Se algum... Chegou um acordo, deputado Márcio Pacheco? Não? Se algum deputado ou deputada, mesmo o remoto, tiver alguma questão de ordem ou pela ordem, aproveita nesse momento para fazer uso... Pela ordem, te ajudo. Concedido, deputado Flávio Serafim. Logo em seguida, deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, quero parabenizar a V. Exª pelo exercício da presidência, não só dessa sessão, de várias que a V. Exª tem conduzido com extremo brilhantismo. E quero dizer que as comissões de educação e de ciência e tecnologia agendaram para a próxima quinta-feira, dia 16, às 10 horas da manhã... Terça-feira. Para a próxima terça-feira, dia 16, às 10 horas da manhã, a primeira audiência pública acerca da incorporação da UESO pela UERJ, da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, queria convidar todos os deputados e deputadas, aqueles que tenham sugestão de convidados, de convidadas, que encaminhem para as nossas comissões, para a gente poder organizar essa audiência, para que ela seja o mais participativa possível, garantindo esse debate tão importante sobre os rumos do ensino superior no Estado do Rio de Janeiro ser realizado da forma mais participativa. Importantíssima, tratando-se da região e da área que é a Zona Oeste. A nossa deputada Lucia é muito atuante, também atua bastante naquela área, e a gente precisa realmente ter um debate amplo com relação ao EESO. Deputada Marta Rocha. Presidente Tia Ju, eu quero pedir a retirada do projeto de pauta, porque eu estou verificando uma dificuldade de a gente chegar a um acordo no parecido da CCJ. Então, eu vou retirar de pauta, vamos conversar as comissões com a CCJ para construir um substitutivo. Obrigada. Sim. A presidência defere o pedido de V. Exª. O projeto 3821-2021 é retirado de pauta a pedido da autora. Anuncio o projeto de lei nº 4642-2021 de autoria do deputado Valdeque Carneiro, Carlos Minck, André Siciliano, Flávio Serafim, que fixa prazo para a implementação do dispositivo na Lei Federal nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável, de ciência e tecnologia favorável, de trabalho e legislação social e seguridade social favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Dani Monteiro, Mônica Francisco, Dani Monteiro, Chico Machado e Márcio Pacheco. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de educação, de ciência e tecnologia, de trabalho, legislação social e seguridade social, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, no projeto 4642, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro, Carlos Minka, André Ciliano e Flávio Serafini. Seria o segundo da pauta, mas foi pedido para fazer a inversão de pauta. Ele pediu, mas agora acabou a pauta. Agora não tem mais como inverter, ele é o último da pauta. Sra. Presidente, depois de um amplo diálogo de consenso com os autores, passo a ler, então, o parecer. Há uma correção de texto, deputada Tia Ju, presidente, que ainda será feito no artigo 1º, que é, eu quero consignar aqui, até 2024. Eu quero que seja consignada a minha fala. Há uma correçãozinha de texto a ser feita ainda no artigo 1º, que dirá, aonde está escrito o ano, é até 2024. Então, passo a ler. Favorável a emenda 19, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1, 2, 3, 10, 11, 13, 16 e 17, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 6 e 12, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 8 e 18, prejudicada a emenda 3, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 6, emendas 7 e 15, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 1, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação por estar em discussão única. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Ele é autor, mas é substitutivo. Ele pode dar a parecer porque é só as emendas de plenário substitutivo da CCJ. Deputada Tia Ju, como é substitutivo, eu mesmo sendo autor do projeto Posso Dar a Parecer, esse é um projeto que temos dedicado muito esforço, muitas horas de trabalho e reflexão a ele, eu junto com o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Carlos Mink, o presidente dessa casa, André Siciliano também, evidentemente que a nossa educação passa por uma série de problemas e a gente precisa pensar como melhorá-la. Mas essa reforma do ensino médio, ela trouxe uma proposta que nos preocupa muito pela possibilidade de aligerar, empobrecer a formação dos nossos estudantes, especialmente nas escolas públicas. Por quê? Porque ela aponta para uma diminuição do mínimo a ser ofertado a todos os estudantes, em termos de formação geral. Então, pela proposta dessa reforma do ensino médio, a gente pode ter estudantes que passem todo o ensino médio sem sequer ter um componente curricular chamado física, chamado química, chamado biologia, ou história, ou geografia. É um redesenho total que pode levar ao enfraquecimento da formação geral dos nossos estudantes e a gente ter alunos concluindo a educação básica sem entender minimamente como é formada qualquer forma de vida ou minimamente como funciona a nossa sociedade e organiza o nosso Estado. Então, o objetivo desse projeto, que a gente apresentou em conjunto com esses deputados que eu mencionei, é ganhar tempo no debate, permitir uma adequação da rede do Estado do Rio de Janeiro para fazer essa discussão. O governo ponderou que existe um calendário que vai até 2024 que o governo quer seguir. Então, o que a gente tentou fazer nesse parecer muito negociado foi trabalhar com o adiamento do início da implementação, mantendo uma perspectiva do término da implementação conforme a legislação federal. A gente entende que, com isso, se ganha espaço para o debate, que o ano de 2022 seja um ano de discussão, para que o Estado do Rio de Janeiro, de uma forma cuidadosa, organize o seu sistema estadual de ensino para garantir o direito dos estudantes a ter uma educação de qualidade. A gente não consegue ter educação de qualidade sem envolver a comunidade escolar e sem debate. Por isso, com muito esforço de diálogo, mais uma vez com a participação aqui do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, se chegou a esse substitutivo e o parecer da Comissão de Educação é acompanhando o substitutivo da CCJ. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, antes eu quero agradecer por ter alterado a sequência da pauta da ordem do dia, o que nos permitiu concluir o acordo sobre o texto. Eu quero agradecer ao deputado Márcio Pacheco, líder do governo, e a sua assessoria na CCJ, a Milena Peixoto em particular, porque conseguimos produzir um texto a partir de um conjunto de emendas. Foi necessário, digamos assim, toriar as emendas e, sobretudo, por um lado, a nossa preocupação em evitar que a reforma do ensino médio no Rio de Janeiro seja feita a toque de caixa e, ao mesmo tempo, ponderar os argumentos de quem está governando, de quem está exercendo nesse momento a gestão da pasta da educação. A preocupação grande, deputada Tia Ju, é que não haja um efetivo debate, uma efetiva consertação com os segmentos que integram a comunidade educacional do Rio de Janeiro. Isso envolve quem? Isso envolve os profissionais da educação, isso envolve os diretores de escolas, isso envolve os estudantes, isso envolve as representações das escolas particulares, as entidades representativas de cada um desses segmentos, que trata-se de uma decisão muito complexa, muito séria. Nós estamos falando aqui do currículo que vai organizar a formação de adolescentes e jovens na faixa de 15, 16, 17, 18 anos, uma faixa etária muito sensível, é o momento da consolidação de valores, do florescimento de vocações, no Rio de Janeiro, que é um estado em que existe muita agressão contra a juventude negra, periférica, favelada, mata-se muito jovem negro e pobre e favelado no Rio de Janeiro, e, portanto, a alternativa da escola tem que ser uma alternativa de alto nível, altruísta, e, portanto, a nossa preocupação é, por um lado, não ter diálogo, por outro lado, é ter uma redução drástica no conteúdo da formação desses adolescentes, desses jovens no ensino médio, e também a nossa preocupação de garantir o papel, como prevê a legislação estadual, o papel do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e, portanto, o projeto cuidou dessas preocupações. Produzimos um texto avançado, eu acho, garantindo que o ano de 2022 seja, sobretudo, um ano de aprofundamento da discussão sobre esse tema, e a gente poderá, a partir daí, gradualmente implementar essa reforma. Não sou contra que a gente tente melhorar o currículo do ensino médio, não sou contra que a gente possa reformar de maneira discutida, dialogada, debatida, e aprimorar o conteúdo da formação ao longo do ensino médio. Eu sou contra que isso se faça sem diálogo, isso se faça em prejuízo do conteúdo da formação desses jovens, isso se faça sem a participação protagonista do órgão colegiado estadual da educação, que a gente aqui tanto valoriza, fizemos leis na Assembleia para valorizar o Conselho Estadual de Educação, e esse é o momento de reconhecer o seu protagonismo. Por isso, acho que produzimos um texto consensual, com muitos avanços, e o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o substitutivo emitido aqui pelo relator na CCJ, o presidente da comissão, Márcio Pacheco. Pela Comissão de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Parabéns mais uma vez por vê-la aí sentada. Tia Ju nos representa muito, mulher negra, poderosa. Muito bom tê-la presidindo a sessão nesse dia, nessa tarde. Projeto importante, acho que as questões trazidas aqui pelos deputados que me antecederam, deputado Flávio, deputado Valdeck, são muito importantes nesse contexto em que a gente tem um processo muito forte de impacto na área da educação. Já anterior à pandemia, mas a pandemia agrava mais ainda, a gente não podia deixar de trazer aqui. Esse tema é um tema complexo, sensível, e quero parabenizar os autores pela iniciativa. A meu ver, as emendas de número 1, 2 e 3 aprimoram a redação do projeto, razão pela qual a comissão de trabalho acolhe essas emendas. De modo diverso, as emendas de número 4 a 19 modificam o projeto para torná-lo autorizativo. A meu ver, isso é um problema, suprimindo dispositivos e modificando-os para retirar os prazos previstos e determinando a regulamentação da lei, considerando ser um projeto extremamente meritório. As citadas emendas acabam prejudicando os objetivos do projeto, razão pela qual as rejeito. E suposto, meu parecer, o projeto de lei número 4642 de 2021 é favorável às emendas de número 1, 2 e 3 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro, Obrigada, deputada Tia Ju, bom vê-la sentada nessa cadeira sempre. A rotatividade aqui no espaço da presidência é também importante. Primeiro, saudar os autores Valdeck, Carlos Mink, Siciliano e Flávio, pela sensibilidade do projeto e o quanto ele está antenado à conjuntura que vivemos. É bem verdade que há uma reforma do ensino médio aprovada e prevista no âmbito nacional e que ela precisa ser estadualizada. No entanto, também, a estadualização dessa reforma precisa ser feita a partir das especificidades dessa regional, desse ente federativo. E o nosso Estado não vive em qualquer momento. O momento do regime de recuperação fiscal impõe mudanças estruturais severas na pasta da educação. Algo que já vinha sendo notado ao longo dos anos pelo fechamento de turmas, turnos e escolas inteiras, foi ainda mais agravado com a aprovação do regime, onde há descontos previdenciários maiores, descongelamento da progressão dos servidores, há também a ausência de concursos públicos, bem como o atraso do pagamento dos inativos. Nesse sentido, a própria SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, a partir da resolução 5946, ela prevê a implementação da reforma do ensino médio aqui no nosso Estado. Mas a própria SEDUC fez um reconhecimento do processo de evasão escolar oriundo da pandemia. Há uma estimativa que apenas 60% dos discentes conseguiram algum acesso, algum nível de acompanhamento no regime remoto. Ainda assim, como dizer que houve quórum, que houve debate qualificado nas instituições de ensino, se justamente não houve a participação sequer no que é mais estrutural da escola, que são as aulas em si. Como refletir sobre a reforma se os estudantes nem conseguiram acessar as aulas? É uma mudança muito séria e ela tem que ser feita com o tempo e com a democracia, com a participação que é pedido. Inclusive, o que é previsto na nossa Constituição, a gestão democrática e ampliada das escolas, não só de ensino médio, mas das escolas públicas no geral. Bem como a própria portaria do MEC de 2018, que prevê o programa de apoio do novo ensino médio, ou seja, uma construção de uma parceria perpetuada. Então, acredito que o projeto está em consonância com a nossa legislação, a nossa Constituição, as portarias do MEC. E, justamente por isso, algumas emendas, deputada Tia Ju, elas melhoram e aperfeiçoam o projeto, mas algumas outras emendas não. Acredito que o parecer da CCJ, o acordo construído, ele sana bastante as proposições. Tinha aqui um parecer próprio da CDH, mas farei o parecer acompanhando a CCJ e celebrando o acordo aqui constituído. E, claro, sempre me pautando e priorizando a atuação, pensando a educação como uma garantia de direitos humanos e pensando na educação pública de qualidade para todos e todas, como uma porta de oportunização da nossa juventude. logo depois, após acolher os parceiros. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Maceiro, deputado Eurico Júnior, deputado Rubens Bontempo, deputado Rubens Bontempo, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais acompanha a CCJ. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Assamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os parceiros emitidos em votação substitutiva da CCJ. Senhores que aprovam a Comissão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração, presidente. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink, deputado Pobel, pediu pela ordem antes, porém, pela ordem do deputado Pobel, logo em seguida, declaração de voto do deputado Carlos Mink, deputado Mônica, pela ordem ou declaração? Queria fazer uma questão de ordem após as manifestações dos parlamentares. Após o deputado Pobel, deputado Bruno Daori, e entra as declarações de voto. Obrigado, presidente. Presidente, desde o início do nosso mandato, eu venho pautando nas fiscalizações dos aparelhos públicos, principalmente quando trata-se de saúde. Saúde é vida, e vida é o bem mais importante que nós temos. A última fiscalização que eu realizei foi na UPA de Santa Luzia, em São Moçalo, essa semana, presidente. E, ao adentrar ao terreno da UPA, já fui abordado por diversas famílias questionando a falta de humanidade no trato da unidade pública. De cara, uma parente de uma pessoa que estava internada relatando o descaso, e fui a fundo. Fui a fundo. Quando eu adentrei na UPA, a administração queria proibir a minha fiscalização, tive que fazer o uso do 190, chamar a força policial pra nos permitir que usasse a nossa prerrogativa de fiscalização dentro dessa unidade. E, pasmem, como em todas as unidades, encontrei médicos dormindo, dormindo, falta de médico, UPA, sem condições estruturais, e eu quero levar isso ao conhecimento do governador. Eu tenho certeza que o governador não tem conhecimento do que vem acontecendo nessas unidades. Tem alguém camuflando, e queimando o nome do governador. Isso não pode acontecer, é inaceitável. Eu vou continuar fiscalizando todas as unidades do Estado, principalmente da saúde. Sem saúde, presidente, nós não somos nada. Nós não conseguimos estudar, trabalhar, alimentar a nossa família. Você imagina, uma pessoa que chega a procurar uma unidade de saúde, está passando por problema, deputado Márcio Pacheco. Ela não vai pra ali pra se divertir. E o maltrato, o trato, já começa mal, já é ali no atendimento. A pessoa que está atendendo sequer olha pro rosto daquela pessoa que está buscando o atendimento. É uma falta de respeito com o ser humano. É uma falta de respeito. E eu tenho encontrado isso em todas as UPAs do Estado do Rio de Janeiro. E não foi diferente agora essa semana na UPA de São Gonçalo. vou voltar na UPA porque eu encontrei diversos médicos dormindo, a administradora tentando proibir, coibir as informações, a minha fiscalização. E graças à nossa incursão na UPA, a UPA esvaziou. Engraçado que eu fico imaginando se eu tenho o poder, Rodrigo Amorim, de acordar, de botar as pessoas pra trabalharem. Porque estava lotada a UPA. Bateram palma com a minha presença. Em 40 minutos a UPA esvaziou. A UPA esvaziou. Então é falta realmente de se dedicar e tratar com humanidade. Falta hoje pra alguns profissionais, alguns profissionais da saúde, empatia. Se colocar no lugar do próximo. Nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Porque quem está ali está sofrendo. E qualquer um de nós podemos passar por isso com parente, com amigo. Então fica aqui o meu relato do que eu venho encontrando em todas as unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. E peço que aproveitar a presença do líder e do governo leve ao conhecimento do governador. Porque eu tenho certeza que o governador não tem conhecimento do que vai acontecendo nas unidades de saúde. Tenho certeza. E por conhecer o povo com o governador acho que ele vai se sensibilizar. E eu quero convidá-lo a participar dessas fiscalizações comigo de perto. Convoca e peço que o governador vá comigo nas fiscalizações pra ele sentir na pele o que o povo está sentindo no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Deputado Bruno Dauari, uma questão de ordem. Só pediria a todos que não se estendessem porque... Não, senhora presidente, é muito rápido é apenas cumprimentar aqui fazer uma saudação muito especial ao reitor da UENF Raul Palacios e dizer nesta questão de ordem conforme o artigo 47 parágrafo 1º do Regimento Interno a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 206 de 2015 que dispõe sobre a isonomia entre as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro o ERG e o ENF. Então, senhora presidente, eu queria que pudesse ser registrada essa questão de ordem para que na semana que vem já ultrapassado inclusive todos os prazos regimentais para apreciação de pareceres pudesse vir a ordem do dia para a gente fazer justiça àqueles funcionários servidores da UENF que recebem no mesmo cargo um valor menor de salário que outros em outras universidades. Então, é só uma questão de justiça eu deixo registrada aqui essa questão de ordem para a vossa excelência. Obrigada, deputado Bruno. Para a declaração de voto o deputado Carlos Mink. Presidente democrática e sempre bela Tia Ju declaro meu voto favorável eu sou um dos quatro coautores desse projeto cumprimento meus companheiros coautores nosso sempre presidente também André Siciliano e os companheiros Valdeque Carneiro Flávio Serafim que inclusive deram pareceres pelas comissões de educação e ciência e tecnologia ao substitutivo porque estão facultados a isso também cumprimentar o sempre dialogante e democrático Márcio Pacheco nosso presidente ecoespiritual da CCJ e dizer que esse acordo foi razoável eu quero também saudar a professora Denise Lobato do nosso gabinete que foi quem teve a ideia original de elaborar esse projeto que depois foi muito melhorado e enriquecido para as assessorias dos gabinetes dos deputados Valdeque e Serafim são ambos especializados nessa questão eu quero dizer o seguinte não se pode contestar uma lei federal é claro que ela nos preocupa porque ela pode implicar na redução de oferta para os alunos sobretudo na área de sociologia de filosofia de biologia de vários campos do conhecimento não é que seja errado direcionar o aluno para ele focar mais em cadeiras que ele vai usar mais na vida profissional mas você também não pode pelo outro lado tirar o espírito crítico espírito de humanidade e a capacidade dele perceber o mundo e não apenas fazer funcionar uma máquina nós não somos robôs é bom que sempre se vende disso nós o ensino não é para ensinar alguém a apertar uma tecla é uma coisa muito mais ampla o ensino é para a cidadania o emprego faz parte disso queremos ao contrário desse governo que não consegue diminuir nem a inflação nem o juro nem o desemprego nós queremos reduzir a inflação o juro e o desemprego e a educação é um caminho então ela tem que estar realmente articulada com as possibilidades do setor público do setor privado qualificar isso não pode caminhar para o reducionismo para o empobrecimento da educação nunca ao contrário do governo federal que estigmatiza a universidade a ciência a tecnologia o meio ambiente o clima nós valorizamos isso tudo não somos negacionistas por isso mesmo não queremos restringir reduzir e diminuir havendo uma lei federal a questão é o prazo de discussão de elaboração de adaptação a lei federal prevê que os estados possam sim fazer adaptações a esta ideia geral que tem que ser aceita dentro do espírito de uma lei o prazo muito curto atropelava essa autonomia como a deputada querida Dani Monteiro lembrou aqui que preside a comissão de direitos humanos da qual tenho a honra de ser vice a Dani foi um ponto os alunos mal conseguem acessar o ensino tem atraso aumentou a desigualdade tem gente que praticamente perdeu como é que se imagina que nessa condição as escolas tenham participado de um debate professores funcionários alunos se a maioria sequer acessou ao ensino quanto mais a discussão da reforma curricular do ensino portanto salúrio os autores me incluo o bom acordo que foi o possível lembro da professora Denise Lobato e vamos em frente vamos em frente não desumanizar nem empobrecer vamos cumprir a lei federal mas adequando discutindo e modificando conforme a constituição determina obrigado a todos parabéns parabéns Tia Ju nossa presidente democrática e uma grande defensora da liberdade religiosa e da luta contra todos os preconceitos obrigada deputado Carlos Domingue para a declaração de vota deputada Mônica Francisco obrigada presidenta depois dessa ressalva pensei que o deputado Valdeciaz ele anda implicando comigo presidenta ele está me desafiando aqui por conta do charme do funk depois eu conto para a vossa excelência mas eu quero fazer minha declaração de voto primeiro agradecendo a casa pela aprovação de dois importantes projetos de resolução hoje um é o 756 de autoria da deputada Renata Souza que premia com o prêmio Dandara a cantora e sambista Tereza Cristina que há mais de duas décadas vem consolidando o lugar da mulher sambista no cenário da cultura nacional e dizer o quanto foi importante nesse período pandémico e tenho certeza que o mandato da deputada e a deputada com certeza na sua justificativa ressaltaram o serviço importante prestado pela cantora Tereza Cristina essa mulher negra cria do subúrbio carioca em suas lives que fizeram sucesso que caíram na boca do povo e que garantiram a alegria e a sanidade mental de tanta gente nesse período tão duro de isolamento de trabalho remoto e de medo de futuro então o quanto o samba mais uma vez fez o seu papel curativo e ainda mais pelas mãos de Tereza Cristina então parabenizar a casa pela aprovação e a deputada Renata Souza pela indicação da querida Tereza Cristina e também agradecer a casa pela aprovação da medalha Tiradentes projeto de resolução 747 de 2021 de nossa autoria ao Paulo Jerônimo de Souza o Pagê presidente da Associação Brasileira de Imprensa deputado Flávio Imprensa essa é tão atacada no governo Bolsonaro né que persegue a imprensa diuturnamente garantia né de notícia com investigação com pesquisa né na luta contra as fake news e o Paulo Jerônimo mais conhecido como Pagê né há quase meio século vem cumprindo o papel de informar de garantir a liberdade de imprensa nesse espaço tão simbólico pra luta da democracia no Brasil mas sobretudo aqui no estado e na cidade na capital do Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Imprensa que foi palco de tantas lutas e tantas figuras que lutaram pelas diretas já pela democracia e consolidação do estado democrático de direito do direito a informação no Brasil então agradecer imensamente aos pares pela aprovação desse projeto de resolução muito obrigada declaração de voto tem a frente Valdeque Adriana Baltazar em seguida vossa excelência deputada Marta Rocha deputada deputado Valdeque Carneiro para a declaração deputada Adriana vai ceder primeiro a parte deputada Valdeque deputada Tia Ju eu quero declarar voto nesse projeto de lei 4642 de 2021 que eu apresentei à assembleia em coautoria com o deputado Carlos Mink com o deputado André Siciliano e com o deputado Flávio Serafini e não foi uma coautoria protocolar foi uma coautoria efetiva nós trabalhamos em torno do tema eu quero inclusive registrar aqui já fiz isso debatendo o projeto anteriormente mas quero registrar aqui na declaração de voto uma contribuição muito relevante da assessoria do deputado Carlos Mink particularmente da professora Denise Lobato com o Flávio o tempo todo nós trabalhamos até o último minuto no ajuste do texto André ajuda muito também na intermediação com o governo em relação às divergências enfim então acho que foi importante deputada Tia Ju porque eu considero muito sério e mais do que muito sério muito temerário que o Estado que ainda não atualizou o seu plano estadual de educação deputada Marta Rocha o Rio de Janeiro ainda não fez esse dever de casa elementar ainda não atualizou o seu plano estadual de educação em face do plano nacional de educação que deveria ter feito até 2015 portanto está atrasado há mais de 5 anos o Estado do Rio de Janeiro como de resto os Estados brasileiros todos enfrentaram dois anos letivos dificílimos o de 2020 em grande medida perdido o de 2021 também muito sequelado grande parte dos alunos que frequentam as redes públicas de educação no Brasil com enorme dificuldade de ter acesso às plataformas digitais de conteúdo aos portais enfim às listas de exercícios virtuais a exclusão digital é uma das manifestações mais mais drásticas da desigualdade da exclusão do Brasil na periferia nas áreas populares nos meios rurais enfim o acesso às redes sociais o acesso à internet ainda é muito rarefeito uma secretaria de educação no caso do Rio de Janeiro que não é de agora não que tem um histórico que tem um histórico de rotatividade eu não vou fazer aqui um juízo de valor de quem foi secretário quem deixou de ser mas o fato é que desde que essa reforma virou lei em 2017 deputada Marta Rocha portanto há 4 anos já é o quarto secretário estadual de educação então isso também não ajuda em nada a ter uma política digamos assim de longo prazo estável porque cada um que entra e eu de novo aqui não estou fazendo juízo de valor sobre ninguém mas cada um que entra deputada Tia Ju tem suas prioridades tem o seu estilo quer deixar em suas marcas oferece diretrizes diferentes então não é simples não é simples uma rede com mais de 1.200 escolas com tanta oscilação na gestão na macro gestão educacional com os problemas que a pandemia trouxe e que ainda se farão sentir por muito tempo ainda nas redes escolares só agora retornando e com dificuldades ainda então é nesse contexto nesse cenário como a juventude popular no Rio de Janeiro que é quem frequenta as nossas escolas estaduais seriamente afetada por racismo institucional pela criminalização da pobreza os jovens que morrem no Rio de Janeiro são jovens pretos pobres favelados nós sabemos disso então nesse cenário me parece temerário que a gente possa implementar uma mudança curricular sem um aprofundamento do debate com os segmentos da comunidade educacional essa é a tônica do projeto ninguém aqui quer procrastinar por procrastinar não se trata disso a gente quer garantir que essa reforma não seja um arremedo que essa reforma do currículo do ensino médio possa abrir perspectivas novas para a juventude popular em termos da sua formação geral em termos da sua formação deontológica em termos da sua formação profissional é disso que a gente está falando então não pode ser arremedada não pode ser assodada não pode ser improvisada por isso a gente o projeto tem essa tônica é envolver os profissionais da educação envolver os estudantes envolver os diretores de escolas envolver os donos das escolas particulares que essa reforma atinge todas as escolas que integram o sistema estadual de ensino e portanto também as escolas de ensino médio na rede particular esse é o propósito do projeto garantir o fortalecimento eu fiz com a deputada Marta Rocha um projeto de lei que ela é autora eu sou o coautor que reconhece a autonomia do conselho estadual de educação para publicar Marta as suas deliberações que são atos oficiais do estado do Rio de Janeiro é importante reconhecer o protagonismo do nosso órgão normativo do sistema estadual de ensino então por tudo isso acho que foi um passo adiante infelizmente aconteceu num dia digamos assim com uma notícia ruim que foi o veto do governador ao projeto de lei apresentado aqui pelo deputado Sérgio Fernandes ao qual vários de nós nos associamos projeto que faz justiça aos diretores de escola diretores de escola diretores adjuntos coordenadores pedagógicos orientadores educacionais enfim aos profissionais de educação que integram as equipes dirigentes das escolas que trabalham jornadas extenuantes não recebem em conformidade com a complexidade com a duração dessa jornada e o projeto do Sérgio Fernandes era para isso para reparar essa injustiça e garantir que durante o período em que eles estão gerindo as escolas investindo nas funções gestoras possam receber uma gratificação compatível o governador vetou eu fiquei muito impressionado a desconhecer o funcionamento cotidiano das escolas o trabalho de diretores é fundamental assoberbados com relatórios com planilhas com todo tipo de demanda burocrática sem poder até se dedicar ao processo pedagógico como não reconhecer como não reconhecer o trabalho desses profissionais dessas profissionais e portanto quero aqui já aproveitar a declaração de voto para dizer que esse parlamento tem que se organizar para derrubar esse veto e manter a perspectiva de reconhecimento e valorização as equipes dirigentes das escolas estaduais da nossa rede portanto faço essa declaração e já emendo com essa manifestação contrária ao veto em defesa das diretoras e diretores das equipes dirigentes das escolas estaduais do Rio de Janeiro deputada Adriana Baltazar logo em seguida deputada Marta Rocha e deputado Flávio Serafim presidente Tia Ju caríssima presidente venho aqui manifestar meu voto contrário a esse projeto muito respeitosamente aos meus colegas aqui da casa desde o início do ano Tia Ju eu venho me sensibilizando muito com essa questão fui procurada por diretores de escolas pais alunos recentemente pelos alunos do colégio Pedro II pedindo aula Tia Ju pedindo aula criancinhas de 7 até ensino médio pedindo aula foi a coisa mais linda de ver fomos todos juntos para a rua pedir o retorno às aulas porque pasmem o senhor reitor veio dar como previsão abril do ano que vem e agora esse adiamento eu fico meio questionada essa lei presidente não foi de ontem nem de um pouquinho antes da pandemia né essa lei de 2017 se até hoje não se teve tempo de se discutir de se sentar inclusive durante o tempo que esse corpo decente docente ficou sem ir às escolas presencialmente se não tiveram tempo de virtualmente discutir esse projeto se agora em poucos meses o discutirão então deixo meu voto contrário clamando para que ele não seja aprovado para que essas crianças voltem o mais rapidamente possível e principalmente pelo tempo de pandemia seria agora mais urgente e preciso que na volta para recuperar esse tempo perdido onde a evasão foi absurda que eles então ficassem num horário prolongado com diversas matérias paralelas no contrafluxo presidente muito obrigada pela oportunidade obrigada deputada deputada Marta Rocha logo em seguida deputado Flávio Serafim presidente boa tarde mais uma vez eu queria fazer uma observação sobre a votação de ontem em primeiro lugar as pessoas que acompanham minha trajetória seja na polícia civil ou na política sabem do meu compromisso com o enfrentamento da intolerância e sabem do meu compromisso com o enfrentamento do preconceito como chefe da polícia civil eu instituí dentro dos registros de ocorrência a motivação da homofobia eu instituí a possibilidade do uso do nome social como deputada seja na comissão de saúde ou em outras áreas de atuação eu sempre estou discutindo e sendo solidária as questões ligadas a população LGBTQIA+. é da minha autoria inclusive a divulgação do dia da visibilidade do orgulho LGBTQIA+. houve uma solicitação nessa casa sobre um pedido de medaglia e eu assinei sim essa solicitação e ontem porque entendo que a responsabilidade é da indicação de quem o faz mas ontem inadvertidamente não atenta acolhendo ali algumas questões ligadas aos projetos de lei em debate não me apercebi da votação do PR 758 de 2021 que concede a medaglia tiradentes ao senhor Siqueira Júnior então eu quero pedir que o primeiro pedir desculpas a população LGBTQIA+, por não ter sido atenta a essa ao momento em que se deu essa decisão quanto a concessão da medaglia tiradentes em segundo lugar pedir a vossa excelência que consiga o meu voto contrário a concessão dessa medaglia muito obrigada eu gostaria de pedir a mesa que consignasse o voto contrário com a votação de ontem da deputada Marta Rocha ao PL a medalha do PL 4758 de atenção que faça o registro deputado Flávio Serafim deputado em função da dinâmica da ordem do dia de ontem eu também acabei me manifestando eu queria pedir a vossa excelência a gentileza de consignar também o meu voto contrário na linha da deputada Marta Rocha a esse projeto de resolução deputado Valdeque Carneiro também votação de ontem ao PL 4758 votação contrária eu pediria a mesa eu também presidenta eu também Carlos Mito no mesmo sentido no mesmo sentido o Valdeque e Marta Rocha Valdeque deputado Marta Rocha deputado Carlos Mito deputado Flávio Serafim deputado Tia Ju eu quero declarar o voto favorável ao projeto 4642 do qual eu sou um dos autores junto com o deputado Valdeque Carneiro que tem sido aqui um parceiro de várias lutas a favor da educação no estado do Rio de Janeiro junto também dos deputados Carlos Mink e André Siciliano também dois deputados com uma atuação muito forte na defesa da escola pública esse projeto visa garantir debate garantir a participação da comunidade escolar para definir parâmetros para a implantação do novo ensino médio no estado do Rio de Janeiro a proposta de mudança do ensino médio que está em curso hoje no Brasil ela é fruto de uma medida provisória num governo que se estabeleceu no nosso país através de um golpe que foi o governo de Michel Temer nesse momento em que o Congresso Federal está discutindo uma PEC dos precatórios para o Bolsonaro poder alimentar emenda parlamentar clandestina é importante a gente lembrar que o governo Temer foi fruto de um processo de golpe que tinha como justificativo uma suposta pedalada fiscal esse governo encaminhou uma medida provisória para o Congresso não foi um projeto de lei que garante tempo de debate participação das comunidades escolares foi uma medida provisória essa medida provisória num tempo mínimo deu origem a uma proposta de reforma do ensino médio que é radical que reduz ao mínimo a formação geral a ser garantida para todos os estudantes e a educação básica tia Ju ela se chama básica porque ela é considerada aquela etapa da educação que se considera que toda a população tem que ter direito para viver plenamente o mundo do trabalho com dignidade o mundo da cidadania para compreender a nossa diversidade cultural para conseguir de fato exercer a sua cidadania quando você reduz a formação nessa etapa você tem um impacto não só no mundo do trabalho no mundo produtivo mas em toda a esfera da vida do povo brasileiro então uma reforma que foi concebida com pouco debate e quando estava no meio do processo de implementação a gente passou a enfrentar uma pandemia que mudou a história da humanidade os nossos estudantes estão há quase dois anos sem aulas presenciais tanto na rede de ensino fundamental quanto de ensino médio quanto pública quanto privada as nossas escolas de ensino médio vão receber estudantes que ficaram praticamente dois anos sem ter aula presencial fizeram o oitavo ano sem frequentar a escola estão concluindo agora o nono ano frequentando a escola só durante um mês aí esse aluno vai entrar no ensino médio e vai encontrar uma proposta curricular que empobrece a formação dele não vai ter aula de física de biologia de química de história de sociologia de geografia vai ter que cursar itinerários formativos se ajuda que até agora o governo do estado não conseguiu explicitar qual é a sua proposta para isso a gente realizou uma audiência pública a secretaria de estado de educação apresentou linhas muito gerais então esse projeto ele visa dar ao governo do estado dar a todo o sistema estadual de ensino a possibilidade de ter debate para que a implementação dessas mudanças no estado do Rio de Janeiro no nosso sistema estadual de ensino garanta o direito à educação de qualidade para todos os nossos estudantes e aí como o governo colocou que achava importante manter o marco de 2024 como período para a implementação dessa reforma a gente estabeleceu o ano de 2022 como o ano em que esses debates vão ser feitos de forma mais aprofundada envolvendo estudantes envolvendo professores envolvendo gestores das escolas públicas e privadas para que a gente consiga avançar no entendimento de que a educação básica ela tem que formar com qualidade tem que garantir ao nosso aluno capacidade de entender o mundo que ele está inserido as diferentes formas de vida o funcionamento da sociedade a organização do mundo do trabalho é para isso que a gente apresentou esse projeto ele não ficou com a redação que a gente considerava ideal mas ele avança muito em garantir que o ano de 2022 vai ser um ano de debate para o sistema estadual de ensino enfrentar as mudanças no ensino médio garantindo o direito a uma formação bastante consolidada para os nossos estudantes nós temos a presença aqui de trabalhadores mas a faixa de vocês ficou bem em cima assim do refletor não consigo nem anunciar mas eu queria saudá-los aí deputados derrube o veto mas eu não consigo ver o projeto ali embaixo do PL 3211 anunciei já estava incomodada porque vocês estão aqui fazendo uso do espaço da casa do povo e eu não estava conseguindo ler aí qual era o PL eles pedem para derrubar o veto do PL 3211 está aí a manifestação dos trabalhadores sejam muito bem-vindos a essa casa se vocês colocarem naquela lateral fica melhor para os deputados aqui presentes visualizarem estarem acompanhando aí a manifestação o ato e o pedido de vocês sejam bem-vindos à casa do povo para a declaração de voto a deputada Dani Monteiro deputada Dani eu tinha visto a deputada Dani Monteiro aqui deputada Dani Monteiro para a declaração de voto nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que estão aqui presentes e os que nos acompanham de forma remota estamos no mês de novembro praticamente há 11 meses de se iniciar o fim de se iniciar não de findar um ciclo eleitoral porque o processo eleitoral vai começar há 45 dias do primeiro domingo de outubro de 2022 e com isso as movimentações políticas começam a ficar cada vez mais nítidas aqui no estado do Rio de Janeiro se está estruturando um conglomerado de partidos políticos sob a coordenação do governador Cláudio Castro no intuito de sustentar a reeleição do mesmo e não são poucos os partidos políticos hoje no jornal O Globo está o governador uma foto recebendo um novo partido criado União União Brasil que é formado pelo ex-DEM com ex-PSL e naquela fotografia a gente verifica diversas matizes políticas do campo que a gente intitula centro-direita um partido aqui estruturado sob a presidência do prefeito de Belfort Rocho e com muitas coletivos que já foram severos adversários políticos juntos no mesmo barco um partido que chega com uma força muito grande função do poder do fundo eleitoral e do tempo de televisão e com um contingente imenso de candidatos ou já calejados na política ou representando segmentos da política que já foram bastante expressivos aqui no estado do Rio de Janeiro de outro lado o governador Cláudio Castro está afiliado ao PL que vai receber nos seus quadros o presidente Bolsonaro e aqueles que o seguem no seu campo político essas forças estão unidas possivelmente como coadjuvantes principais mas ainda tem os coadjuvantes secundários que participam do governo Cláudio Castro sem nominar partidos são três ou quatro que eu me lembro aqui de cabeça senhora presidente primeiro fiz um descritivo da situação agora quero fazer uma afirmação um governador que assumiu no impeachment do titular tinha como ditar um novo ritmo uma nova forma de fazer política no estado do Rio de Janeiro mas optou pelo que o nosso povo chama de mais do mesmo então a candidatura do governador Cláudio Castro a reeleição na verdade é mais do mesmo das tradições que não deram certo no estado do Rio de Janeiro mas torna-se um candidato forte pela essa massa imensa de partidos políticos associado a tempos televisão gigantescos e as recursos do fundo partidários tão gigantescos também você vai analisar as outras candidaturas colocadas tendo temos pelo campo da centro-esquerda a candidatura do ex-prefeito de Niterói pelo nosso PDT Rodrigo Neves e concorrentemente a candidatura do ex-deputado estadual atual deputado federal Marcelo Freixo pelo PSB como duas candidaturas distintas nesse campo que eu chamo de centro-esquerda quando na verdade em tese deveriam estar juntos e de outro lado o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem a candidatura a pré-candidatura lançada do advogado Felipe Santa Cruz pelo PSD que apesar do PSD ser um partido de centro-direita também considero o Felipe Santa Cruz um candidato de centro-esquerda eu acho que há aí um erro estratégico que o PDT e o PSB deveriam conversar muito sobre esse tema estamos fazendo aqui primeiro um alerta mas a partir de hoje tem outro dado novo senhora presidente o ex-juiz Sérgio Moro se lançou pelo menos o discurso aparenta isso a presidência da república pelo podemos é mais um player no campo da terceira via quando você devia ter primeiro nome para depois ter terceira via eu nunca vi ter terceira via com um monte de nome é uma inversão total mas como a política está toda invertida vamos lá no campo da terceira via pululam os candidatos eu não falei lula não eu falei pululam candidatos temos no PSD uma pré-candidatura do Rodrigo Pacheco agora o Podemos com o Moro temos que sá no no PMDB a candidatura da senadora Tabet sob o nome Tabet e temos no PSDB uma disputa interna que será resolvida agora no mês de novembro entre o governador do Rio Grande do Sul o Leite e o governador de São Paulo que eu não consigo nem falar o nome propositadamente mas veja quantos candidatos na terceira via quando o candidato mais natural nesta hipótese deveria ser deixei para o final ser o Ciro Gomes do PDT enquanto isso tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão nadando de braçada para chegarem num segundo turno ainda há pouco verifico que a dita esquerda muitas vezes não tem uma estratégia porque seria muito positiva a candidatura do Moro para tirar o voto de Bolsonaro porque aí no campo da esquerda só tem duas candidaturas colocadas a do Lula e a do Ciro Gomes então precisaria ser uma outra candidatura que abalasse um pouco as bases bolsonaristas então senhora presidente estou fazendo essa análise a senhora pode dizer assim e você Luiz Paulo onde é que você está nisso eu diria que eu estou em estado de perplexidade porque pertenço ao cidadania gostaria que a terceira via tivesse corrido para em cima para cima do candidato que é mais denso que seria o Ciro Gomes mas afirmo que se depender de mim eu estarei em qualquer campo desde que não seja do campo bolsonarista e aqui no estado do Rio de Janeiro eu posso também deputado Elialmar Coelho estar em qualquer campo não no campo do governador que é o mais do mesmo Cláudio Castro muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Elialmar Coelho uma serência dispõe de 10 minutos no tempo regimental nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos desta sessão senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria aqueles que nos assistem pela TV Elégio e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais hoje hoje de manhã recebi no meu gabinete um grupo de servidores da cultura do teatro municipal eles solicitaram uma reunião com o mandato com a finalidade de apresentar algumas ocorrências lamentáveis que existem atualmente no teatro municipal começa inclusive que os três corpos artísticos do municipal orquestra coro e corpo de baile todos eles muito desfalcados onde torna quase que impossível daqui a pouco as apresentações por falta dos profissionais tanto do grupo de bailarinos como do coro como da orquestra fora os problemas de natureza material que garantidores material garantidor do funcionamento pleno da fundação teatro municipal do rio de janeiro então conversamos depois de ouvir o relato dos fazedores de cultura dos homens da arte que trabalham no municipal nós chegamos à conclusão primeiro não é de agora há bastante tempo que o governo do estado do rio de janeiro tem atuado de forma a eliminar as fundações existentes no estado do rio de janeiro a fundação teatro municipal é uma delas onde a gente nota que os problemas que são apontados não são de hoje de muito tempo e que há muito tempo eles vêm se agravando no dia a dia o que significa que cada vez mais torna-se mais difícil pelo aumento do volume de problemas apresentados que o correspondente aumento dos recursos que devam ser aportados exatamente para se fazer a verdadeira recuperação necessária e exigida para você ter pleno as condições de funcionamento do teatro municipal então essa questão começa pelas fundações o governo já enviou para esta casa e que nós rejeitamos e que foi até retirado exatamente no sentido de acabar com fundações e a gente sabe perfeitamente se você quer realmente sucatear uma determinada atividade que é exercida por uma determinada fundação a primeira coisa que você faz é começar a cortar os recursos que são destinados para aquela fundação vai cortando cortando e aí é claro entra num processo de sucateamento e de inalição você mata exatamente a fundação parece que esta é que está sendo a estratégia adotada pelo governo em relação a sua atividade sobre a existência das fundações segundo é que a a deficiência ou a falta de profissionais para ocupar o vazio que existe nos corpos artísticos é fazer o concurso que inclusive os servidores que hoje estiveram no gabinete mais uma vez eles afirmaram a vontade de que tem que existir os concursos esses concursos fazem com que você preencha as vagas existentes de forma a passar a ter os corpos artísticos um pessoal qualificado e com todas as condições de fazer novamente o teatro municipal voltar a suas apresentações os seus espetáculos as suas óperas ou seja tudo aquilo que sempre foi feito e realizado no âmbito do teatro municipal eu estou colocando isso daqui porque nós aqui esta casa já se manifestou e através de ações concretas tanto em relação às fundações que nós não queremos de forma alguma que haja extinção delas como também em relação ao caso não só mas agora eu estou tratando da fundação do teatro municipal aquilo dali é um bem cultural um bem cultural de renome não só no estado do Rio de Janeiro não só de renome nacional o teatro municipal do Rio de Janeiro ele tem o reconhecimento da sua importância e relevância internacional internacional inclusive por exemplo em relação ao corpo de baile do teatro municipal ele chega às vezes até a fornecer bailarinos para outros teatros em outros países aqui vizinhos nossos entendeu então o teatro municipal é isto é um bem cultural que nós não temos o direito de abdicar da sua existência e só não só da sua existência da sua existência com todas as condições de atuar plenamente na apresentação dos seus espetáculos que tem sido memoráveis elogiado por tudo e por todos então eu estou trazendo isto daí para que realmente esta casa tenha o conhecimento do que está ocorrendo e fazer um verdadeiro apelo aos pares para que realmente a gente tenha um olhar diferente do que tivemos até agora de olhar para a fundação teatro municipal exigindo o fortalecimento da instituição como fundação e exigindo o aporte de recursos para fazer com que as atividades funcionem na sua plenitude para a apresentação dos seus espetáculos memoráveis na cidade do Rio de Janeiro então são essas as considerações que eu trago aqui e realmente gostaria de que isto fosse absorvido entendido e abraçado como uma luta em favor da cultura do nosso Estado todos nós tenhamos a obrigação e o dever de defender defender de todas as formas e fazer com que realmente isto aconteça de fato eram essas as considerações nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos desta sessão que eu gostaria de fazer muito obrigado pela ordem Tia Ju estamos no expediente final apenas para registrar se vossa excelência me permitir a presença aqui entre nós no plenário hoje do vereador Romário Regis do PCdoB de São Gonçalo primeiro mandato do vereador em São Gonçalo já fazendo muita diferença no parlamento municipal naquele município que é tão importante para o nosso Estado então agradeço muito e saúdo a presença de Romário Regis vereador do PCdoB de São Gonçalo aqui hoje seja muito bem-vindo a esta casa agradecer ao deputado Eleomar Coelho que cumpriu categoricamente seus 10 minutos estou colocando para marcar ali no painel próximo orador inscrito é a nobre deputada Adriana Baltazar não se fazendo presente próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde presidente deputada Tia Ju presidindo sempre com muita elegância muito brilhante boa tarde deputados e deputadas não sei se ainda que estão presentes a todos que estão no plenário aquele que nos acompanha através da TV Alerj e através das nossas redes sociais a minha fala de hoje deputada Tia Ju é uma fala muito sensível através de uma demanda que eu recebi no meu gabinete é uma estatística que vem aumentando gradativamente que é o índice de suicídio suicídio de policiais militares é um tema muito importante mas que muitas das vezes nós não observamos que é dada uma prioridade uma atenção muito necessária eu recebi no meu gabinete a presidente da SINAP ela é a senhora Márcia Cordeiro ela esteve no meu gabinete com toda a sua equipe muito preocupada muito atenciosa porque a nossa família militar os nossos policiais eles já sofrem de diversas maneiras eles já sofrem pela sua falta de valorização seja financeira seja moral porque muitas das vezes nós assistimos vários veículos de mídias tornando nossos heróis colocando ele como se fossem bandidos desmerecendo uma profissão tão brilhante e por muitas das vezes deputada Tia Ju nós encontramos policiais que vivem não vou dizer com medo mas sim um cuidado de 24 horas uma atenção uma pressão não só pessoal com a sua própria vida mas com a vida de todos os seus familiares e daqueles que estão em torno então deputada sabemos que temos setembro amarelo que é um mês que se debate muito esse tema e esse assunto que se fala sobre suicídio com debates palestra mas o que eu venho trazer hoje aqui para o plenário é uma solicitação de uma atenção especial de todos nós parlamentares como do governador como do secretário de estado da polícia militar precisamos dar uma dignidade aos nossos heróis aos nossos policiais que tem trabalhado que tem sido combativos em cuidar da nossa segurança mas sem nenhum cuidado e sem nenhum auxílio eles pagam que são descontados em seu contra-cheque um fundo especial da polícia militar o Funespon onde muitas das vezes nós recebemos denúncias de uma péssima qualidade do hospital da polícia militar que já é um absurdo um policial não ter nem o seu tratamento de saúde com dignidade outra reclamação que muitos daqueles que buscam um atendimento psicológico deputada Tia Ju não se sentem muitas das vezes confortável em levar para o oficial de dia oficial que está em atendimento o que realmente tem acontecido no seu âmbito militar como que você vai sentar e você vai desabafar talvez uma injustiça que você está recebendo do seu comandante para o outro militar para um outro par como você então eu acho que seria muito benéfico e eu sei que já tem na casa projetos de leis que tratam sobre esse assunto e nós precisamos cobrar e reivindicar o nosso presidente para que ele traga a pauta para ser debatido questionado para que seja feita audiências públicas com esse assunto e com esse tema tão sensível o porquê de não haver uma ampliação de atendimentos psicológicos fora aonde esse funespon ele pudesse estar garantindo o atendimento em outras partes particulares que não fossem com militares pares muitas das vezes você não vai fazer essa reivindicação essa reclamação para um outro militar mas aí você vai para um ambiente civil e aí você pode verdadeiramente se abrir expor as suas necessidades expor o que tem acontecido e falar de coração tudo aquilo que tem aterrorizado a sua vida o que não podemos permitir é que hoje nós temos homens e mulheres guardando as nossas vidas fazendo as nossas proteções e muitos deles estão abalados sensivelmente e portando uma arma por isso Tia Ju que o índice essa estatística de suicídio ela tem aumentado muito âmbito Brasil mas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro precisamos sinalizar uma bandeira de atenção e aí eu solicito mais uma vez uma atenção do governador Cláudio Castro do secretário de estado da polícia militar precisamos ser verdadeiramente como diz na minha na minha tropa um braço forte uma mão amiga mas é um braço forte uma mão amiga de verdade porque não podemos perder um companheiro de farda não podemos e é isso que eu tenho observado é isso que eu tenho recebido no meu gabinete como não é nem um pedido de ajuda a mais deputada Tia Ju é um pedido de socorro e eu falo isso com muita sensibilidade no meu coração porque eu como militar das forças armadas do exército quantas vezes eu precisei sair de casa quatro e meia da manhã deputada Tia Ju para ir trabalhar e como paraquedista participando várias vezes de intervenções escondendo identidade escondendo farda escondendo muitas das vezes e podendo me orgulhar de ser militar o medo de ser pego e acontecer alguma coisa hoje os nossos profissionais eles trabalham com um salário que não não é valorizado é uma força que você trabalha você coloca a sua vida em risco e você não é reconhecido você não tem o mérito do que você faz a sociedade ela precisa ter um agradecimento porque eles estão guardando a nossa vida muitas das vezes encontramos aqui parlamentares de esquerda que atacam que falam dos policiais infelizmente mas na hora que o calo aperta são os nossos policiais que são acionados então eu quero acionar esse parlamento solicitar que possamos trazer essa pauta para o plenário precisamos debater esse assunto tão sensível eu estou trazendo hoje dentro do âmbito da polícia militar mas sabemos que hoje o índice de depressão tem aumentado muito em várias esferas seja na nossa juventude seja em todos os universos é um tema muito sensível precisamos debater dialogar e buscar a melhor forma possível de poder estar beneficiando ajudando socorrendo os nossos policiais militares é por isso que eu estou aqui e faço uso da palavra para tentar de alguma forma sensibilizar todos vocês e vamos sim pautar deputada vamos pautar um tema tão importante como esse para ajudar a salvar a vida do policial militar obrigado presidente obrigada deputada Alana ainda restou três minutos do tempo de vossa excelência próximo orador escrito é o novo deputado Marcos Vinícius não se encontrando presente próximo orador escrito é o novo deputado Bruno Dauari vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental senhora presidente senhoras e senhores que nos acompanham pela tv alerje quero fazer uma saudação a nossa querida presidente deputado Tiaju novamente um prazer poder discursar dessa tribuna com a senhora presidindo esta sessão e deixar registrado aqui que tem sido uma coincidência muito grande todas as vezes que a senhora preside a sessão eu venho aqui usar essa tribuna que a gente gosta tanto então eu quero primeiramente senhora presidente fazer uma observação que tem me me atormentado durante alguns meses a situação que se encontra hoje a secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos do estado do Rio de Janeiro eu pela tarde de hoje assistiu a matéria a matéria da TV Globo em relação a reabertura dos restaurantes populares no estado do Rio de Janeiro e tratando especificamente de um restaurante popular inclusive restaurante esse que nós deixamos enquanto secretário tudo pactuado tudo pronto para que pudesse ser reaberto o mais rápido possível e hoje a matéria trouxe essa essa questão da fome que aflinge o estado do Rio de Janeiro os municípios do estado e me chamou muito a atenção a inércia do atual secretário de desenvolvimento social e direitos humanos diante a tantos descasos que vem ocorrendo durante esses seis meses de gestão na secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos do estado primeiro falar dos abrigos sem entrar ainda na questão dos restaurantes populares abrigos descobertos de convênio abrigos que correm risco de terem a sua comida paralisada porque só não pararam ainda porque estão usando os benefícios dessas pessoas que estão lá eu quero aqui registrar a situação do abrigo Cristo Redentor quero aqui falar da situação do abrigo de Araruama quero falar da situação trágica também do abrigo de Conceição de Macabu o abrigo Rego Barros né está funcionando hoje sobre uma emergencial de uma instituição uma empresa que sequer tem qualquer qualificação técnica conhecida entendeu antes estava sendo gerida pela PAI e infelizmente senhora presidente nós estamos assistindo um desmonte da agenda social inclusive a agenda social é essa que o governador tem tanto falado tanto orientado porque enquanto secretário de desenvolvimento social e direitos humanos uma das suas principais preocupações e bandeiras era a empatia a humanidade com aqueles que mais precisam do poder público e foi assim que nós administramos durante seis meses aquela secretaria com muito amor com muita dedicação com muita empatia mas sobretudo com o pé no chão com uma equipe técnica que não tem interferência não teve interferência política alguma e foi por isso que deu certo e ao contrário do que acontece hoje eu quero falar aqui que hoje o SUAS a subsecretaria que está o SUAS está ocorrendo um desmonte que vai acabar inviabilizando a secretaria de direitos humanos que vai acabar terminando de vez com qualquer esperança do povo pobre do estado do Rio de Janeiro do povo da população e vulnerabilidade social desse estado não é possível que se aglutine coordenações senhora presidente não é possível que cortem salário senhora presidente de um corpo técnico que é o coração daquela secretaria e não quero aqui entrar nos pormenores das perseguições políticas que tem acontecido naquela secretaria porque seria aqui algo muito estranho eu usar essa tribuna para falar que estou sendo perseguido mesmo sendo da base do governo mas isso não importa não importa a perseguição eu estou aqui usando essa tribuna tribuna essa que eu tenho certeza que muito daqueles que estão sendo injustiçados nesse momento queriam estar ocupando então eu tenho essa prerrogativa de trazer a esta casa senhora presidente este problema grave que ocorre na secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos do estado deixamos e aí quero me dirigir aqui ao senhor secretário de desenvolvimento social e direitos humanos deixamos pactuados com a secretaria de fazenda os restos a pagar restos a pagar que não foram pagos durante o governo pesão que serviria para os municípios desse estado desafogarem os seus problemas conseguimos tratar com a secretaria de fazenda com a procuradoria geral do estado para que esse recurso fosse transformado em benefício eventual para que pudesse ser comprado cesta básica mas infelizmente senhora presidente até hoje nada foi feito senhora presidente até hoje os municípios não receberam um centavo sequer eu não posso senhora presidente sendo da base do governo conhecendo as orientações do líder Cláudio Castro conhecendo as orientações daqueles que o acompanham aceitar que em seis meses de gestão não se tenha reaberto um restaurante popular sequer nós senhora presidente sem aqui qualquer título de comparação em três meses de gestão o povo pobre de Caxias que não tinha que comer estava comendo a um real em Caxias o povo pobre de Campos que não tinha o que comer estava comendo a um real na cidade de Campos e tínhamos uma agenda social programada organizada para as pessoas e vulnerabilidade desse estado infelizmente já se passaram seis meses e o que nós vemos são questões que a gente não consegue compreender tamanha incompetência eu não posso senhora presidente deixar de citar aqui os CCDCs fechados instrumentos importantes de promoção da autonomia do cidadão um instrumento importante do estado do Rio de Janeiro para aqueles que tem que possuem a necessidade do poder público na minha cidade senhora presidente se olhar de Campos dos Goitacazes um dos maiores CCDCs do estado com mais de mil e quinhentos atendimentos mensais CCDC está fechado a população tem batido a porta do CCDC de Campos e não tem encontrado ninguém senhora presidente não é possível que esta casa aceite calada o desmonte das políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e eu ocupo essa tribuna hoje senhora presidente para fazer essa crítica construtiva porque a gente espera que o secretário e a sua equipe acerte era para que o governador Cláudio Castro que defende a bandeira da fome que defende a bandeira do combate à miséria não seja prejudicado porque quando o secretário e sua equipe passam a perseguir os deputados da base quando o secretário e sua equipe não passam a resolver os problemas da fome desse estado quando o secretário e sua equipe não cumprem o que tratam senhora presidente é o governo que está sofrendo e é o governo que eu defendo nesta casa e é por isso que eu estou ocupando essa tribuna hoje para evitar que no ano que vem quando a gente chegar em abril quando a gente chegar em junho quando a gente chegar em julho aqueles 20 restaurantes populares prometidos que a gente não sabe se vai ser entregue a gente torce que seja entregue porque o povo precisa mas imagina se não for entregue senhora presidente como vai ficar os deputados que defendem esse governo como ficará o governador do estado que tem numa das suas principais bandeiras o combate à fome está no RJTV de hoje não é possível que ninguém esteja enxergando senhora presidente esse desmonte das políticas públicas um hotel senhora presidente aqui na capital do estado quando nós temos um hotel que eles chamam o hotel acolhedor que não consegue atender a demanda porque a demanda é muito maior senhora presidente nós temos municípios como Niterói São Gonçalo outros municípios sobrecarregados com a população de rua e a gente deixou um projeto magnífico da primeira casa para ser implementado senhora presidente e até hoje nada senhora presidente eu não quero aqui dizer que há perseguições com os projetos deixados pela nossa gestão senhora presidente não quero imaginar que alguém do governo possa ter essa cabeça eu quero sim que eles aproveitem a casa organizada que a gente deixou que eles aproveitem senhora presidente os acordos que nós deixamos eu quero que eles aproveitem senhora presidente todos os benefícios que nós deixamos nesses seis meses para a população do estado do Rio de Janeiro para concluir para as minorias concluindo senhora presidente para as minorias para os idosos que até hoje senhora presidente pasme e já para concluir não recebeu sequer a presença do secretário de direitos humanos de desenvolvimento social e direitos humanos do estado o abrigo Cristo redentor há onze anos o abrigo não recebia uma intervenção de obra aqueles senhores e senhoras acolhidos ali não tinham ar condicionado não tinham uma sala de fisioterapia e nós deixamos pronto com outros projetos para trazer mais qualidade de vida mas quem não bota o pé na rua quem não pisa quem não olha quem não aperta a mão quem não abraça o idoso não vai sentir na pele o que o idoso está sofrendo nos abrigos que os acolhidos estão sofrendo nos abrigos mas está aqui eu visitarei abrigo por abrigo farei questão de mostrar nas minhas redes sociais esse desmonte que acontece e não há outra palavra senhora presidente e concluindo aqui não há outra palavra para definir o que acontece na secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos do estado que não seja incompetência a incompetência está deixando milhares e milhares de pessoas com fome nesse estado está deixando que a população de rua cresça cada vez mais na região metropolitana está deixando que a população de rua cresça cada vez mais no interior e na região dos lagos nós precisamos de um estado por inteiro nós precisamos de uma secretaria por inteira e é por isso que eu estou aqui hoje para defender esse governo mas fazer essa crítica construtiva para que as coisas voltem ao rumo certo para que a população que mais precisa do poder público volte a ser atendida meu muito obrigado senhora presidente essas são as minhas palavras no dia de hoje obrigado deputado Bruno Dallari ouvindo as palavras de vossa excelência seria muito interessante convocar o secretário buscar ali uma audiência conversar com ele o secretário Matheus Quintal tem sido aberto tem estado aqui sempre nessa casa eu tenho visto então acho que vale uma provocação uma conversa sobre se está uma agenda de encontro ou a vinda ao gabinete de vossa excelência para acertar essas questões não senhora presidente eu queria aproveitar até agradecer a intervenção de vossa excelência mas a convocação que nós pretendemos fazer não é para o meu gabinete é para a comissão específica da casa para que ele possa aqui traçar um cronograma com a gente para que ele possa aqui explicar quais são as ações que ele tem realizado na secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos e eu falo isso com propriedade estive lá durante seis meses sem bem o que foi deixado nós falamos da assistência a senhora foi secretária de assistência sabe muito bem teve uma excelente gestão sabe como essa população precisa de uma gestão humana com empatia com uma gestão então eu queria agradecer a senhora nós já estamos inclusive enviando a secretaria diversos pedidos de informação para que a gente possa ter isso documentado de forma pública e com certeza eu agradeço a intervenção de vossa excelência mas a convocação que a gente espera do secretário é para a comissão de direitos humanos é para outras comissões temáticas que tratam desse tema que a gente abordou aqui então eu acho que vai ser de grande valia que o secretário possa vir aqui explicar esse desmonte do SUAS essa redução de salário desses técnicos que ele possa vir aqui explicar porque ainda em seis meses de gestão não foi aberto sequer um restaurante popular então eu acho que isso é importante a agenda social do governo a agenda social do estado do Rio de Janeiro precisa ser posta para fora e aqui é o nosso compromisso como parlamentar como cidadão fazer com que isso seja posto para fora a gente quer que dê certo a gente torce para que dê certo e foi desde o início assim a minha atitude o meu posicionamento junto da secretaria então eu torço para que tudo dê certo mas a convocação não é para o gabinete do deputado Bruno não é para o gabinete A para o gabinete C tem que ser para a comissão que trata do tema muito obrigado senhora presidente é valido o deputado Bruno Dauari é prerrogativa do deputado é prerrogativa das comissões da casa tenho certeza que o secretário Matheus Quintal não irá se opor a estar presente prestando os esclarecimentos devidos próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão não se fazendo presente e não havendo mais oradores escritos declaro encerrada a presente sessão do deputado